Ainda era uma criança quando o Senhor me fez uma promessa dizendo De uma andarilha farei de ti uma missionária em minhas mãos para a glória do meu nome Irmão há seis anos atrás irmão Mar estava indo pregar em um congresso em Brusque Aonde ficamos presas em meia ferragem morta por três dias Mas ao terceiro dia Deus os ressuscita e nos coloca de pé Porque ele é o dono da vida e quando ele faz ele não deixa pela metade Depois que Deus ressuscita a nossa vida O médico chega e diz ei tu não vai mais andar Tu não tem mais condição Eu disse por que? Porque além de você quebrar o fêmur Você quebrou a bacia teve traumatismo crâniano não tem mais jeito Marido vai embora irmãos que comia na mesa Desapareceram Mas aquele que não me abandona e não te abandona pegou nas minhas mãos Era quatro horas da tarde Era da Cominar a Súria Estava eu e a minha filha Jesus olhou pra mim e disse Filha Tu tem pregado que eu sou Deus que ressuscito Que eu sou Deus que levanto o paralítico Mas agora chegou a hora de viver aquilo que tu prega Em meu nome eu te ordeno agora Se tu acredita Levanta dessa cadeira de roda e anda Porque a tua fé te salvou Diga para ele que assim como eu coloquei ele dentro do deserto Eu tenho um dia pra tirar e um dia chamar do outro Eu vejo Deus pegando nas tuas mãos e lhe dizendo Filha Por um tempo tu parou no meio do deserto E eu fui lá e peguei nas tuas mãos e te coloquei de pé de novo Tu és separado do meu Escolhido do meu inúmena E muitos não te entendem Não te compreendem Mas hoje o Deus de Ezequiel me manda te dizer Abre a tua boca e adora ele Porque enquanto tu adora Deus vai visitar aquela vida Eu vejo Deus tirando alguém do meio do teu parentesco Do meio dos vícios E fazendo dele um grande vaso na mão dele Adoro o Senhor nessa noite Diz o Senhor Aqui é a casa do Senhor, é lugar de adoração Aqui não é lugar de negociar Tem gente que vende até dentro da igreja, irmão Senta do lado do outro pra vender avô O que que é isso, Deus? Vou falar, Jesus Jesus disse pra mim, filho Eu te trouxe lá de Balneário Camboriú Pra pregar aquilo que eu te mando Tá na hora de você comer aquilo que Deus tem pra te dar Só porque muita gente tá por aí Desapercebido, sem rumo Porque não vem pra escola dominical Não quer vir pro culto de doutrina Porque é palavra Ai mãe, eu vou lá, vai ser só palavra Mas é a palavra que vai te levar pro céu É a palavra que vai te sustentar É a palavra que vai te curar Não adianta você viver por aí só de profecia Correndo atrás de vaso Não adianta, meu irmão Tá na hora de comer essa palavra Come ela Prega ela Tente fora de tempo Tá na hora de comer Eu sou a palavra Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo Levanta a mão Você que não é batizado com o Espírito Santo Vem aqui na frente Eu já vou entregar pro pastor Você que quer ser batizado com o Espírito Santo Vem aqui na frente junto com esses irmãos Sai do teu lugar Mas vem acreditando no milagre Porque a mocidade vai ficar perto de você E Deus vai usar hoje aqui a mocidade E você será cheio do poder de Deus Porque o mistério hoje é que tá na vida da mocidade Neste lugar A mocidade vai estender a mão pra você Vai irmãos Estende a mão pra esses que não é batizado com o Espírito Santo Porque Deus vai fazer o reboliço aqui nessa noite E nós vamos orar por essas vidas E eu vou encerrar aqui Profetizando sobre a tua vida Que da maneira que tu entrou Tu não sairá A mocidade que puder estender as mãos pra essa vida E os vasos covardes Que abram a boca nessa noite Porque Deus acabou de me dizer aqui agora E quando Deus chegou pra Samuel Ele disse Samuel até quando tu terás dó de saúde Tendo eu rejeitado Que essa frase nunca chegue na tua vida Então abra a boca e faça o que Deus te manda Tem gente que só é ousado quando tem congresso Tem gente que só é vaso quando pega o microfone Mas tá na hora de você ser vaso sem microfone Vaso sem congresso Estenda tua mão pra cá Você que tá lá no banco murmurando também Pode estender a mão Porque hoje Deus vai pegar até o murmurador nesse lugar Começa a adorar a Deus aqui agora Eu vou encerrar com esse louvor No número 6, irmão E já vou entregar com esse louvor pro pastor E os irmãos Que crerem nessa noite Serão batizados com o Espírito Santo Porque a mocidade vai orar agora Começa a orar Começa a clamar por essas vidas Não negue o dom que Deus te deu Olha aí, meu Deus É em teu nome agora, Senhor Pedro, antes que o galo cantar Essa noite três vezes tu me negarás Pedro, antes que o galo cantar Essa noite três vezes tu me negarás Então não negue ele aqui agora não, irmão Não negue, deixa ele usar você Você já conhece essa história Sabe como tudo terminou Com trinta moedas foi traído E o beijo no rosto que o entregou Mas Jesus lhe chamava de amigo Pois até a sua morte ele os amou Sentado no prático foi reconhecido E aquela mulher pra pedacinho Falou, olha ele olhando pra você, ó Você andou com ele Você andou com ele Olha aí Tu fala com ele Tu fala com ele Você dormiu com ele Você dormiu com ele Você andou com ele Ele está te vendo E quando o galo cantou Olha tão firme Jesus olhou, vai Não era simplesmente o canto do galo É a sua consciência que o avisou Deus está dizendo Dá lugar, vai Você errou Ele te perdoa Você errou Ele está aqui Você errou Comece a marchar Você errou Eu sou teu amigo E hoje quem te acusa Vai ter que ver Que manda o rabo a sua A rabo a combinar Leva a sua e terra Eu vejo Deus aqui Eu vejo Deus aí Eu vejo Deus aí Levanta tua mão Levanta tua mão Eu comandar a maçuriné Você anda com ele Você alaba séria Você fala como ele E se você fala como ele Começa a glorificar ele Recebe poder Recebe o som Recebe agora Em nome de Jesus Agora eu comente Sobre a tua viúda Que todo impedimento Está caindo Corteia Vai lá Ezequiel E comandar a maçuriné Dá lugar pra Deus te usar Nesta noite Você errou Dá lugar pra Deus te usar Nesta noite Em nome de Jesus Você errou Levanta tua mão Você errou Eu conheço a tua alma E não desisto de você Pedro Eu sou teu amigo E hoje o inferno Vai ter que ver Que pro fraco Eu faço forte E o covarde Eu faço valente Mas Pedro Se tu me ama Vamos junto pisar Na cabeça da serpente Vai irmão Começa a pisar Agora vai E tal lugar vai E tal lugar vai E tal lugar vai Arraba duque terra Arraba cominais E raba sai Ele está usando aqui A ouvida Já que nessa noite Conheça a tua vida Conheça o teu coração Reba subcanta Rabando que terra Ele está dizendo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E vai marchando Vai E deixa Deus te usar Deixa Deus te usar E deixa Deus te usar Arraba duque terra Arraba cominais Eu conheço Arraba cominais Assúria Rebrace Eu sinto a glória de Deus Aqui dizendo Recebe poder Recebe o seu Todo impedimento Já caiu por terra Seja renovado agora Pelo poder do nome do Senhor 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 eu entrego Esta obra Nas tuas mãos Senhor até aqui O Senhor me mandou pregar Se eu passar daqui Já não vai ser Mais o Senhor Na minha boca Deus Eu aprendi Que é melhor Obedecer Do que sacrificar Senhor por isso Nesta noite Eu entrego Esta igreja Nas tuas mãos E creio No grande milagre Para a glória de Deus Abra a boca Ezequiel E profetiza Desse vale Que Deus os abençoe Amém 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 E aí